Eu vou ter que pegar desse aí. Maracajá, peguei dois mil seu aqui, Maracajá. Ah, o Joelson, que é mil. Ah lá, o Daniel falou que vai dois mil também aqui. O Joelson, que é mil. Daniel Linhares, que é dois mil. Já tá valendo? Já começou? Já? Já começou, galera. Aumentou o preço. É quem faz dez também, né? Continua quem faz dez, tá, gente? Então, o Joelson, vou colocar aqui com o doutor também. Ah, não, vou colocar o Joelson, vou colocar aqui com o Andrei, tá? Andrei valeu os mil. O Joelson, dois mil. Que eu peguei com o doutor também, pronto. Mil e meio, dois e meio. Quatro e meio de novo, doutor. Um a zero, Marco de Teixeira e Feitas. Não. Passa lá. Lá é, tá aberto lá. Tá. Galera, eu não tô dando conta aqui. Isso, o Fábio Maracajá tá indo dois. O doutor tá indo quatro e meio de novo, tá bom? Deixa eu fazer as coisas. Mil e quinhentos, dois e meio. Ah, vai com o Daniel Linhares, né? Vai o doutor mesmo, porque, olha, gente. Eu tenho que colocar aqui o que é mais fácil. O Andrei, nessa aqui tá indo dois mil Maracajá. Quatro e meio, doutor. O Andrei tá indo mil contra o Joelson. E aí, se eu tiver mais, tá, André Chaves? Eu consigo, eu coloco aqui. Beleza? Que agora já tá um a zero pro Maico, tá? Ah, um a zero o Baianinho? Desculpa, gente. Um a zero o Baianinho. Então, tá um a zero, já fica mais difícil pegar essa aposta aqui, tá bom? O Maico suicidou. Desculpa, é o Maico suicidou. Desculpa aí. O Jebar tá mandando mensagem. O pessoal mandando mensagem aqui, não. Então, eu tenho mais. André Chaves, vou casar seus mil e quinhentos aqui, tá bom? Jebar. Então, o Jebar foi mil e quinhentos do Maico aqui, tá bom? Contra o André Chaves. E aí, galera, eu sou um só, eu não consigo. André Chaves tá aí. Ronaldo Fonseca, o Seus Mil também não tá valendo, tá bom? Ó, eu vou cantar aqui. Galera, tem muita gente que não tá valendo. Ó, quem tá valendo no Maico aqui, tá bom? É o Marconi, o Deilton, o Maxwell, o Piauí do Ouro, o Maico Joelson, o Daniel Liades saindo dois e o Jebar tá aí no mil e quinhentos. No Baianinho, tá indo o Doutor, o Fábio Maracajá, o André e o André Chaves saindo mil e quinhentos. Ó, André Chaves, tá indo os mil e quinhentos do Baianinho aqui, tá? Olha, tá 1x0, o pessoal tá querendo apostar aqui ainda. Galera, eu não dou conta, infelizmente. Ó, o Ronaldo Fonseca tem mil no Baianinho. Vou anotar aqui, se alguém quiser pegar aqui. Pessoal, quem que tá jogando o campeonato, por favor, vem pra cá, galera, tá bom? Quem que tá jogando o campeonato, vem pra cá, pessoal, por favor. Ó, o Cleiton. Cleiton Oliveira falou que quer pegar esse do... Eu vou colocar o Cleiton Oliveira aqui. Cleiton, precisa fazer 100 aqui pra mim, tá bom? O Ronaldo Fonseca vai valer os mil, então, aqui, beleza? O Odiel Moreira falou que quer e quinhentos. Vai com esse placar e tudo? O Odiel disse que vai... O Odiel tá querendo... Ruberval do seu não tá valendo, tá bom? Derlis. Odiel. É... Deixa eu ver aqui, quanto tá? Olha, suicidou 2x0 o Baianinho. O Odiel, a sua não tá valendo. Eu coloquei aqui, tá? Mas a sua não tá valendo, ok? Ó, tem um Pix aqui de mil aqui que ninguém se manifestou aqui ainda, tá bom? 2x0 o Baianinho. 2x0 o Baianinho. O Odiel tá querendo 500. Você não vai querer ir com esse placar, né, Odiel? Quando o Ronaldo Fonseca foi aqui, do Ronaldo Fonseca foi aqui, do Doutor também foi, do Maracajá, deixa eu passar aqui, menos 2.000. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos passar aqui Beleza, Odiel Tá aqui na fila sem empatar, tá bom? É preciso ver quem vai querer ir no Baianinho agora Deixa eu passar aqui O Marconi aqui tem 900 Então comigo Eu preciso ir passando os saltos aqui Deilton tem 1800 Deilton tá indo 500 Certo, Deilton? O Maxwell ficou 900 de ontem Ah não É do Maxwell ficou 900 de ontem Piauí do ouro tá zerado aqui O Marco também é zero O Joel só foi mil nessa daqui Deixa eu ver na aula O Joel tá 400 aqui comigo Daniel Linhares Tem 36 anos Tá indo 2000 aqui O Gerbar tem 400 Tão bom Tá indo Cleiton Oliveira aqui Cleiton Oliveira foi mil Cleiton Oliveira precisa fazer 100 de depósito aí pra mim O do Ronaldo Fonseca já veio aqui Pronto Ah o Cleiton Oliveira já veio aqui também 3x0 Baianinho Ah pode de novo hein 3x0 O pessoal já passou por essa virada aqui Na última parada aqui hein O doutor aí né doutor Agora tem um depósito de mil aqui Que não confirmaram comigo aqui tá gente O jogo tá valendo 30 mil agora tá gente Aumentou o preço aqui Mas é quem faz 10 também Olha onde travou a bola Travou mais uma aqui Baianinho vai enfiar Vamos esperar aqui ele jogar né Talvez né Vai saber né 4x0 Eu também não enxergo muito não O doutor tá aí né Valeu 4x5 com o doutor aqui Olha lá o Rupert Valdo É bom que eu não apostei Olha galera então O Odiel também tá escapando por enquanto Mas esse jogo só acaba A hora que termina também Ontem tava 5x1 Marquinhos de Santa Catarina Postou aqui Marquinhos de Santa Catarina Vai saber Vai saber Tá valendo O André Chaves Eu coloquei a sua no Baianinho aqui tá A sua valeu no Baianinho Tá 4x0 pro Baianinho Eu vou deixar correr Porque o Doutor tem ela É o André Chaves aqui Obrigado viu Derlis O Derlis mandou uma mensagem aqui pra mim Me alertando uma coisa aqui Isso Ronaldo Fonseca O Doutor tá valendo 2.000 Ô Derlis É o seguinte É porque ele tinha falado antes Aqui no particular comigo Pra ir no Baianinho Entendeu E eu casei a aposta aqui Ixi Agora vai ser difícil Você quer o fio Ou você quer o carregador O que você quer Só pensar Ixi Não tem nem onde pôr aqui Será Doutor 4x0 ainda é isso? Não Tá jogando Pessoal E o Baira por favor Ela tá jogando Por favor O que você quer Obrigado. Obrigado, senhor Júlio. 5,00 a 0,00. 100,00. Isso vai chegar. 5,00 a 0,00? 5,00 a 0,00, hein, rapaz. 5,00 a 0,00? 5,00 a 0,00? 5,00? 0,00 a 0,002. Será? 10,5. É, Cláudio, o canal não causa dependência, né? Obrigado, Cláudio. Valdivinho Inês fez a sete, Valdivinho Inês fez a sete, Valdivinho Inês fez a sete, Valdivinho Inês fez a sete. Que bola do Baianinho, hein? Ai, 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 caçapinha tafarel aí. Cinco a um. Galera, ta travando, ta tudo belezinha, hein? Como é que ta aí? Fala pra nós. E o pessoal ficou doido nas apostas aqui, hein? E o pessoal ficou doido nas apostas aqui. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bola descolando aí do Maicon A preparação Acabou não dando short A descolada foi boa Que que é isso Nossa Que branca é essa 6x1 Para o seu baianinho de Mauá Não, o cara Matar uma bola dessa aí E ter uma praga Dessa aí, que caciga É isso Linda bola, matou aqui O Maicon Mas não pode matar a branca junto O Gil, o seu tá por aí também O Gil, o seu acho que não chegou a postar nada nessa aí, né Gil, o seu O Gil, o seu acho que não chegou a postar nada É Gil, o seu tá difícil Tá difícil até pra mim, né O pessoal tudo O pessoal tá tudo O Vagnão viciou esse povo Todo mundo na posta Você é doido O povo tá parado pra postar aqui E eu não posso errar O que você errar é o que eu vi Olha que perfeito, hein Que perfeito, hein Linda bola É que se a outra não dá branca Já tava bem arrumadinha Aqui, 6x2 Aquela branca que ele deu ali 6x2 Exatamente, gente O Vagnão tá redondo Mas não é 2 Não rasgue as suas cartelas E ó, fizeram um depósito de milão aqui na minha conta Vê aí quem que foi O dono aí Me manda um zap Aqui, fala Ó, sou eu Depositei aqui Manda o comprovante Que se não Se não avisar aqui Quem que depositou aqui Eu não sei quem é Ou na live mesmo Fala, Vagnão Depositei mil aí Pode ficar pra você É, porque se o cara não se identificar Fica de caixinha pro canal, né Ah, já se apresentou aí O Admilton Bastos aí Guarda os mil Então tá guardado aqui Vai ficar aqui Admilton Bastos Mandou mil pra ficar de fixo Ela fica de gorjeta pro canal É o Admilton Aí sim Eu já ponho o cara como moderador Pra eu saber Que é ele que tá E aí E aí E aí E aí Então galera, para o pessoal que está aí Com a mão da imagem, clica no meio da tela Vai lá nas Engenagens de configurações Qualidade de imagem Vai lá embaixo, avançada E põe lá 1.800, pode pôr 1.800 Se você tiver internet boa, aparelho bom, não vai travar Tá bom? Vai ficar um cinema É, a outra não caiu Mas essa foi 7 a 2, baianinha de Mauá 2 a 1 É, o resto 2 a 1 Deu Sinha Deu Sinha Deu Sinha Um Sinha 2 a 1 Ganha negro de seguido No passo seco Agora 2 a 1 Deu Sinha 20 Ele vai jogar 2 a 1 Vai voltar na final, vai voltar com o mega-vado Vai voltar na final, vai voltar na final O Amo foi campeão? Aí sim, hein? Quem bateu essa aí mais uma do baianinho? Eu, hein? Oito a dois? Isso tá sendo um assalto aqui em Anápolis? Chama a polícia que estão assaltando aqui, o baianinho Estão assaltando o mic nessa daqui Ô, doutor, agora vamos precisar ir com calma Já tava sobrando a posse no baianinho Sei que você quer forrar aqui o seu, né? Olha lá, ô O doutor, opa, o doutor falou que na posse pode pegar até É pifô na série baianinho Vou até colocar meu óculos aqui Acho que eu até vou fazendo as contas aqui Será que? Ah, vou adiantando as contas aqui Ah, vou adiantando os seus contas aqui, meus companheiros Não viram essa daqui não, hein? 9x2 Já vi acontecer coisa aqui, mas essa aqui Olha lá, o Daniel falou que... Beleza, Daniel O Daniel falou que vai, vai, pega 3 mil com você, o doutor Ó, o marcou, já vou fazendo as contas aqui, tá bom? É, tá bom? É, tá bom? E aí Então, doutor, três mil eu já vou pegar, né? Então, doutor, três mil eu já vou pegar, né? Então, doutor, três mil eu já vou pegar, né? Então, doutor, três mil eu já vou pegar, né? Então, doutor, três mil eu já vou pegar, né? Então, doutor, três mil eu já vou pegar, né? Ó, galera... Então, eu vou colocar aqui o doutor, aqui, estão indo três mil com o Daniel Linhares, aqui. Tá bom. Tá bom. E aí, galera? Tá bom. A garantia da Vagnet é o Vagnão de Avarada. A Alderlice falou que na próxima vai quinhentos no mar. Nove a quatro? Aí, aí, aí. Isso aqui no banheiro. Já vai, ô, o banheiro vai no banheiro de novo. Então, o doutor com o Daniel Linhares já vou colocando aqui. Perdendo ou ganhando, né, doutor? Tem, ó. O Doutor com o Danismo. A Vagnet. O Doutor com o Danismo. O Derlice vão colocando aqui. O Jason também vou colocar. Já vão adiantando, tá, gente? O Jason falou que vai quinhentos também. Então tá aqui, ó, Delis do Gênesis, o Daniel Linhares tá indo 3 mil É o bom que tem que fazer a pós, exatamente Fala, André Chaves, você quer? Ah, beleza, André Chaves, o André Chaves vai mudar de lado, ele vai pro Mike, então vou colocar o André Chaves aqui André Chaves aqui desse lado aqui André Chaves aqui é 1.500 Ó, vou colocar o Andrei aqui então, ó André falou que continua 1.000 aqui, né André? André Chaves, vou colocar você então Doutor, o seu por enquanto tá dando 3.000, tá bom? Acho que eu vou colocar com o André Chaves, vai dar 4.500 de novo Ó, o André vai pegar do Delis e a do Jason Tá bom? O André vai no Baianinho também Tô colocando já pra próxima, tá gente? Adiantando o serviço aí Cadê o... Ah, o Maxwell falou que vai 500 no Mike também Então André Chaves, eu vou colocar já Ganhando ou perdendo Eu vou colocar 1.500 no Mike ou na próxima, tá bom? Ó, o Maxwell de BH já tô anotando aqui também Cadê o Fábio Maracajá? Ah, o Joelson, disse que é 1.000 no Mike também Galera, lembrando que isso daqui é ganhando ou perdendo, tá? Se o Michael virar isso daqui Samuel Jones, o jogo é de... Eu joguei bolinho, mas a fila tá grande pra postar aqui no... Olha, são muitas mensagens no Zap, tá gente? Tá 9 a... 9 a 4 pro... Baianinho Mas você mudou de lado? Você vai postar no Baianinho agora? Não O Diel Moreira também acho que vai no Mike, não é, o Diel? O Fábio Maracajá, já que ele não respondeu aqui Só o Márcio que quer ir no Baiano também Ah, o Ronaldo Fonseca falou que vai mil, deixa eu ver aqui O Ronaldo Fonseca falou que... 9 a 5 Será que vão ter surpresa aqui Eu fiz um monte de contas, que eu vou ter que refazer tudo aqui Eu já fiz as contas, que eu tava 9 a 2 Fui adiantando aqui O D. Ronaldo Fonseca vai valer com o Joelson aqui, beleza? Cadê o Fábio Maracajá? Acorda aí, Fábio Maracajá O Samuel, você quer ir quanto no Maico aí? Fala aí pra nós No Maico não, no Baianinho Ah, nessa série não dá, gente Nessa série aqui não dá mais não Acerta 9 a 5 Você quer me matar aqui, ô Samuel? Nessa série todo mundo quer postar na Baianinho, 9 a 5 A gente colou muito a branca, mas... Ih, rapaz O Derlis também O Derlis acho que não fez o Pix também, Derlis Fez Já pode adiantando que eu já coloquei aqui na fila já Meu Deus do céu Já começou a dar Como é que é, André Chaves? Eu não entendi Ah, o Derlis tem 1.300 de sal de ontem, né? Ah, não, desculpa aí, Derlis Desculpa aí a nossa falha, Derlis Você já postou, já O Marcones também tá aqui, né? Eu já vou adiantando aqui O Marconi Não, pelo amor de Deus, você acha ele não? Ah, o Admilto falou que mil também Vou colocar o Admilto aqui Porque na próxima ele vai Ele quer em mil no maio O Gil seu também 500 no maio Galera, eu tô anotando aqui, eu vou O Gil seu tá querendo ir no 500, né? 500 no maio Tô colocando tudo na fila, tá bom? Aí eu vou ver quem ajuda Por enquanto, que tá casado aqui pra próxima aqui É o doutor aqui, 3 mil contra o Daniel Linhares 1.500 contra o André Chaves Tá, então tá indo 4.500, doutor O André tá indo 1.000 contra a 500 do Derlis E 500 do Jason Ih, rapaz 9 a 7 Só me faltava essa, hein? Jesus É, doutor, tá aqui 9 a 7 aí Ó, o Baianinho já vai pro banheiro de novo O Baianinho começou a sentir mal 9 a 2, tomou cinto direto Eu, hein? Galera, volto já com vocês aqui, tá? Volto aqui já com vocês Que eu preciso pegar uma água lá Oi? Vou pegar uma água Doura fila aqui, né? É o que aconteceu lá? E aí Doura fila aqui E aí E aí E aí E aí Ai que eu duro aqui Tem que voltar rápido pra lá Fazer duas viagens Pagote e Diego Mesafatu Girote E vai, Cota José Picamoli Ah, ele manda, não tem? Olha, voltou o baianinho Cuidado nas costas aí, Dudu Voltamos aqui Ixi, deu branca a baianinha 9 a 8, meu Deus do céu 9 a 8 Não, não, ó, passa por lá Já tá aberto É, eu tô já pronto pra refazer aqui as contas Bom, eu fiz as contas aqui também Mas só no papel Ah, rapaz, será que... 9 a 8 Que loucura, hein, gente? Ah, o Samuel falou que vai mil Beleza, Samuel Já vai qualquer coisa Já vai adiantando Os pics aí Ah, já mandou três contas aqui Vou colocar os copos aqui Ou já põe o Samuel aqui E já põe o Jacob E aí O Samuel E aí E aí E aí Ai, 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 Jesus É, põe a mão no coração, hein, galera E aí Bom, Cleiton, você não consegue mandar mensagem na live, não, porque aqui é difícil. É, agora acho que é ele. É, demorou aqui. Fechou o Baianino. Foi sofrido, fechou aqui o Baianino. Galera, tem uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Eu não desejo pra ninguém. Aquele cara que, às vezes, tá na UTI, e aí vem aquela melhora e o cara pensa que o homem vai voltar pra casa e o homem fica lá mesmo. Desejo pra ninguém. Vem assim essa partida aí. O homem não era pra mim ter ganhado, mas o homem jogou tão bem e me deu trabalho. Só isso. Mas parece que é uma coisa. O meu dinheiro tava pro meio. Por isso que não foi jogo. E o jogo continua? Gente, não é a porra.